Estamos de volta e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, em parceria com 40 veículos de mídia, lançou um mini curso para pessoas acima de 50 anos com o objetivo de ajudá-las a identificar fake news, as notícias falsas e os boatos na internet. E quem nos traz mais detalhes sobre esse assunto é o Hélio Miguel Filho, que é editor do projeto Comprova. Boa noite, Hélio. Seja bem-vindo aqui ao Revista Novo Tempo. Boa noite, Gabriela. Boa noite para todo mundo que está assistindo. Hélio, desde quando a plataforma está online e como é que as pessoas podem ter acesso? Conta para a gente. A plataforma entrou online no finalzinho de março, no dia 30, está ao vivo lá no ar desde então. As pessoas podem ter acesso através do site projetocomprova.com.br barra minicurso. Ali vão estar todas as instruções para as pessoas se inscreverem, está tudo bem item por item, bem mastigadinho para qualquer pessoa conseguir se inscrever. Que interessante, o negócio está super novo então, né? Qual é o tempo de duração do curso e quem são os ministradores dessas aulas? Então, o tempo de duração do curso são 10 dias, um total de 10 dias. Cada dia tem uma aula bem curta, 5 minutos cada aula. Vai ser assim, uma mensagem com um texto bem objetivo, a pessoa vai ler, no final vai responder uma pergunta múltipla escolha, que não é uma avaliação, é só uma pergunta para a pessoa sentir como que ela está aprendendo. Em seguida, chega um vídeo para ela assistir e depois desse vídeo tem uma nova mensagem, ainda mais curta, com a conclusão do dia. Os ministradores são os jornalistas Boris Casoy e Lilian Wittfield, que são nomes bem conhecidos aí do público, né? Com certeza, nomes de peso aí. E quem tiver dificuldade para mexer na plataforma, é só pedir ajuda para alguém, né? Que tenha facilidade ali com a tecnologia, para ajudar realmente as pessoas a conseguirem mexer nessa ferramenta. Agora, o curso tem como slogan que é, não passe vergonha nos grupos, aprenda a identificar boatos nas redes. Como é que surgiu essa proposta? Então, como você falou no começo, Gabriela, comprova uma coalizão com 40 veículos parceiros, né? Nesses 40 veículos, cada um tem um representante, a gente tem um grupo bem grande e essa ideia surgiu ali dentro. A gente queria chamar atenção para as pessoas, né? Uma forma bem humorada de chamar atenção, que não fosse muito dura, muito sisuda, né? E essa ideia surgiu ali, de alguém nesse grupo. Foi a votação, a gente votou três melhores nomes ali e essa ideia ganhou, porque, enfim, é um nome mais leve, é um nome que convida as pessoas a participar, né? Realmente, a não passar vergonha nos grupos, né? Muita gente tem passado, né? Infelizmente. E são nos grupos, principalmente, que as fake news aí, as notícias falsas, são pulverizadas, né? Interessante essa iniciativa de vocês. Agora, realmente, é muito importante saber identificar se a notícia é realmente confiável. O curso é gratuito? Conta para a gente, Hélio. É totalmente gratuito, não tem despesa nenhuma, não precisa nem se inscrever, não precisa dar um nome. É só... a inscrição é a única que tem que fazer, é aquela pelo WhatsApp, diretamente. É só ter uma conta no WhatsApp, é a única coisa que precisa. Ok. Eu comentei lá no início que o público alvo são os adultos acima de 50 anos, mas qualquer pessoa pode participar ou não? Qualquer pessoa pode participar. Não precisa indicar a idade na inscrição, nem nada disso. Então, se achar que precisa participar, se achar que quer aprender alguma novidade, quer aprender alguma técnica de verificação de fatos, de checagem de fatos, quer saber como que os verificadores de fatos trabalham, pode se inscrever que vai ter coisa interessante para aprender. Eu mesmo, durante a confecção do curso, aprendi algumas coisas também, a gente está sempre aprendendo. Com certeza. Gostei da iniciativa e perguntei justamente para saber se eu vou poder participar, porque a gente, como jornalista, tem essa obrigatoriedade de verificar os fatos. Vou até pedir para a produção colocar novamente aí o site. Então, você aí de casa, se tem interesse em saber, identificar se uma notícia é verdadeira ou não, faça esse curso, aprenda e pare de espalhar as fake news. Hélio, muito obrigada pela sua participação aqui, informações valiosíssimas para o nosso programa. Uma boa noite para você. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.